Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. eles estão aqui, duo warriors eles são de 30 minutos 1 1⁄2 tira Ele é um atlante, ele é um atlante ele é um atlante, aquele que vai e vai para você ele é, ele é um atlante oh, com a perda! Eu quero dar uma mão Ele tem uma mão Eu sou o meu famoso DP Tor é o famoso DP? Tor? Sim Sim Dp de Onyx O poder falhar? Manic, push comigo com um aí você vai vai vim 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 Atta-tut E aí Goto Help me Help me Help me Help me He'll keep pushing That sounds like a U problem I see I thought he'll keep pushing Do Yo Do 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 Deveval de a gente Deveval de a gente Já estamos em dame Vamos a fazer isso Vamos, vamos, vamos Vamos não dar a luta Vamos dar uma luta Vamos dar uma luta Sim, vamos dar uma luta Vou dar uma luta Ela disse que foi Não precisa fazer isso Não precisa fazer isso Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Vamos para a health kill Eu vou fazer isso M24 Não 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 Se eu fazer sempre que você deixe aqui, então posso fazer isso? Você a perder na minha resposta, mas ele todo o 30 Ele todo ele vai querer ir embora Não vai ser Ele vai perder tempo, mas vai perder tempo Não é só Eu vou melhorar Ai eu o tempo dos tempos, mas eu vou perder tempo 7H 7H tem que pegar a botão e vou fazer a botão e vou fazer a fiverem que superar.. Fibre é a mavure, eu vou falar sobre a fiver Fibre é a fiver e a fiver? A fiver é a fiver e a fiver, só vai falar sobre a fiver Não tem a fiver, não tem a fiver , se não vai falar... Não vai falar sobre isso Flaia não é? Oh shit man Ok, Life is Again No Problem Masse, isso é que não é a coisa que está indo Fica aí, bhai, então quem vai ver a minha nova live stream? Vamos ver a minha outra Vamos ver a minha outra, vamos lá Vamos ver a minha casa Então bhai, a minha comenta por aí A minha minha vida dá a minha vida A minha vida não se fala Atex, Atex, tá? A minha vida não se fala Não, eu não vou fazer isso. Com isso. O que é a DP? Onde está ele? Ziland, GAMING, tudo bem, irmãos? Como vocês estão? Olá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Kimele, chamele, 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 chamele... A reminder do so que a comparaison... Deixa eu comentar sobre isso. Como isso? Obviamente você viu a stream. Você viu a stream de garbage, viu? Por isso você sabe. Você sabe a pessoa. Você sabe o que você quer dizer. Você sabe o que você quer ver a stream de moda. Eu acho que você gostou de dizer a minha stream, você está ouvindo a gente. Eu gostaria de dizer a gente. Você não está ouvindo a cara, você está falando de bolso, não? A gente está falando muito, zeilandesgaming, pai. Obrigado por fazer a gente. Aí, você conhece a gente e a gente se chama Bonny. Não, pai... E o nome é Bonny. Você conhece a gente como Bonny? Você pode ter que mudar a gente. E aí não mudou. Não mudou. Não mudou. Hip hop, eu não tive nada. Mas eu tinha cuidado, mas de uma coisa, mas trabalha um problema. Agora eu vou fazer regular. Então eu vou fazer regular a minha página. Vai fazer isso. Então, depois a página, se eu tiver a primeira opção, sempre nos comentários. Sempre a minha minha página, assim se anto e o brer ah mas as aougar Reddit sollen o não né sabe weak ao Porque eu também estou fazendo um ataque aqui Vamos ver... E o chásmada foi um tesora, amor? Um.. Eramas chásmada, irmão E eu tenho anu, meu chásmada vai para fora, então é um gol Não, não, eu tinha a foto shoot, cara e lá Era a penta, cara Penta, não... Belta, não... Belta Meu t taco belezza não está mesmo Oi, vai. Você vai falar de Lofar. Boop! Ela está nowhere. Doé só o carro. Não, man. Você não disse isso, motel é muito bom prair. Dinamota não é bom. Não, certo. Então, nós dissemos como falar a gente do JAR não há nada sobre isso. Ele falou de nós, eu não ligo. Eu falo de você. Eu não falo de você. Eu falo de você. Eu falo de você. Olha. Olha. Obrigado. Há que gostar. Há que gostar de ganhar dinheiro. Há que gostar. Há que gostar. Há que gostar. Há que gostar. Então, se você quiser a RKayra do seu casamento, fica ligando em Bangladesh. Você continua dizendo que você não tinha acusado para o Bangalá, então você não tinha sido muito bom. Você nunca tinha sido aqui, então será o real-láife. Mas você consegue fazer a minha rua desde embaixo? Você também veio falar o outro? Apenasfeiras nós não estamos na rua. Eles não estão lá. Para todos eles estão vivos. Ele está lá atrás de todos eles. Ele está batendo e a cabeça. Mas você está estando lá fora? Não tem horas de Mulher e chocolate, Londres, pelo! Agora temos o trabalho não conseguimos dormir. Não conseguimos dormir. Vou dar uma outra donação Hoje em dia todos os nossos donats Temos a cem de only 2% 1% de todos eles Acho que uma lofa, uma belt, uma pantyria leitura e as vestidas Então, eu não vou colocar essa Você disse uma coisa que você fala Você tem uma rena aqui Bala! Sim, não sei. Primeiro, por quê? É o que me toca, cara. Eu não tinha nada. Estou morrendo de descanso... era assim quando ele estava... Caia sozinha, com um ball pra cá. Eu acho que ele não pode fazer isso aqui. E tem que isso que você quer ver com essa coisa Não falei assim, não disse Essa é uma stream de 12 Nós ficaram com o PG Não foi a 17 Não, eu não fui para ver Nome ainda A gente fica fazendo isso Meu dinheiro chegou a lanchar E agora o jogo era? Algunhas mudanças, elas lancharam Ai, vai, ai, ele vim com a direita Dirigiram, e ai, é tudo isso? Ai, isso é um jochê? Maybe quando foi a direita a arma o nome é do meu pai o que é que é isso? deixa eu ver ele não está se fuzica o que é isso? ele não está aqui ele não está aqui ele não está aqui Então chega, o que undervalu montre nos sinais. Minharação é�� plumas de عає. Minha é caça fantasia! Do que disorder? Viz passingando you a serra está greyhade a lanta. Minha é puntaattedJO. Minha é boa. Nossa possível, que engareçaycz wee. Só isso Dark avós. Vamos ver com eles. Pastor, vocêевgomivas é legal para przedstawir a dia diferente claro. Agora começando mais ou menos de mim o memó ai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deve que iria para a gente, chai. Olha lá, olha lá. Bai, eu estou falando aqui. Eu quero dizer que eu tenho a gente, eu estou ação. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau. Nós estamos fazendo a gente para a gente. Nós estamos fazendo a gente para a gente. eu já está na vida que está esperando A venha negando Espera que venha A venha negando Está venha diminuindo Vá venha, vai Não fica em volta Mas, mano, vamos Vamos ver Vamos Não Não, não, não Vamos ver o que me está fazendo Vamos 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 Doc eu sou tudo bem ele se tornou um outro eu estou dizendo que ela estava fazendo isso eu errei um outro ele não deu a uma ele disse que ele não fez um ele não fez um ele não fez um lento ele não fez um lento ele está um lento ele não fez um lento ele não fez um lento, cara So, o rapaz é o quebrado? Um dois ouvido, não dá para atingir o quebrado. Só que não é um doido. Um dos dois. Você é um dos! Um dos dois, vamos para onde. Vamos ver no seu quebrado. Vamos ver no seu irmão! Você tá voando? Oh não? Não é? A mate que tough, mate? A mate que tough. A mate que tough. Qualquer coisa? A gente não tem o Bandece. Temos uma mão na senha. Olha a player. Não entendi o meu carro. Que caralho? A guy Rád-Shade, a Boni, a Rád-Shade, a Rád-Shade. A player com ele. A player com ele. Ele está terrível. Vamos fazer um jogo. Eu acho que eu falei. O que você vai fazer? Vamos lá, vamos fazer de novo. Você está ficando em longe... Eu não estou ficando assim. Acho que você estava ficando assim. Você não estava ficando assim? Você disse que você estava a força de estar aqui, Kunta? Você estava a força de estar aqui. O que você está aqui? O que você está aqui? Você não está aqui embaixo. Você está aqui onde está? Oh, eu estou aqui. At least 2 zonas. O resto, 3 zonas. Não sei. E 1 zonas... Vamos lá... E aí, eu vou fazer isso E aí, eu vou pegar isso E aí, eu vou pegar isso Eu vou pegar agora e eu vou pegar Eu estou falando que eu estou indo Não, não eu vou pegar assim Você está indo para cima? Eu vou pegar isso Que Deus me tornei Eu vou pegar o que eu estou fazendo frisos o que você está fazendo? você não está fazendo isso? não o que? eu estou fazendo isso olha, olha, olha olha, 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 olha olha, 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 olha olha, 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 olha não acho que mais não deveçôr olha, olha não, olha olha, olha a cappuccine está a drop inédita a drop inédita drop inédita a drop inédita o que é? o que é? o que é? a container the double drop a 4-4 1. o que é? O que é isso? Eu já pedi. Se quiser! Vai lá, vai lá. Vai lá. Oh, Senhor Deus. Eu já desce aqui. Eu já veni. Há que eu leve um ar quão Ele está me derrotando Foi um arотamento Quero é que você está no ar Ele está me derrotando Ele está me derrotando Ele está me derrotando E qual é ele foi a referência? Ele está me derrotando Você está morto? O que é isso? Ah, eu não sei. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. os tal joga joga não tira atos lá atos é o o o o o o eu o o não eu já eu 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 na língua em que eu vou pegar o b e a s de coche do que eu vou pegar, des.de.com do que eu verão? isso aí pesca 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 O nome dele deve nos corragar. Mas mas nos corragará... O que é que nós fazemos? Tenho 19 recorragado. Tem, o que? Será... Como é que tem flash? O que é? Speed mais jump Fogo mais... Eu não consegui вел a capir Como você? Speedhacker com a minha voz Speedhacker com a minha voz Aim é tão fácil Easy Failing the user O que você está fazendo? Shame on you Really? Ficou blanque de verdade vai ok The theorem um they como Eu vou te dar um minuto para você. Eu vou te dar um abraço. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O M G! O M G! O M G! Jumper! 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 Bunga desi! Bunga desi! Mada chodre bai Headshot marrta-se! Bunga desi! Bunga desi! Bunga desi! Bunga desi! Bunga desi! Bunga desi! UMP! Sabe banga raizhi! Ami kala, ar kheba bagla! Kheba bagla hai! Kheba bagla hai! O M G! Ooi bejan ma! Ooi bejan ma r bat cha! Bichii nai! Ooi banga li bichii nai! Kaitya dhe dhu mu kaitya! Pali sham na aasi! Bichon ma r bat cha bichon ma! Ooi khan kiiru! Ehan kota bandhu e gase! Or kota gai da shet thad bai! Dish e galil! Or galil! Ehan to lai be aasi! Galil or pichon da dhu ka di tamami! Tumara abbar jay kuyo! Tumara amma! Aratra lagu shuite gase! Ehan to rektu koya diyo! Kankir polara! Kha la baancho dragoon jaya! Zilans Gaming! You are one of this group! You are one of this group! Buja nai! Kha ya! I am anna! I am anna! Fais ko! Achhaa! Steam aasi to egula! Ehan! Tago graa! Egula Steam aasi to egula! Tago! Aba in Kha dra! Não, não. Espero que esse game não esteja com a todos. A cada vez o time do jogo. Ah... Isso é o cara... é só normal... Nós vamos ganhar lá, vamos ganhar um� de peito. Nós vamos ganhar um wollteixo para você. Vamos fazer um Opa que eu fso deixando você. Vamos encontrar... Eu estava k Annahora Ah, você tem um... Aia, Assalamualaikum A'alaikum salve, pra ver se isso? Como é? Como é? Aê a tua melhor Ainda minha melhor Não. Como é? A que é? Eu acho que aí que é isso? Come in! Como você está? Não, é que você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí? Sim, 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 sim. Só que você viu o Gula atrás do Kiddão, então ele deu uma espécieira para o Kiddão. Não tem a skin shot. Ele deu três vezes. Então, o que o SQUADER foi morto, né? Sim, sim, sim. O que é que o Pozão está fazendo? O que é o Reksta? É isso aí, o nome dele. Sim, o professor, ele veio na stream de Hacker Paisina. Esse clip está acabando. Agora vou começar a fazer uma série de episódios sobre o Bajon Madr. Featuring o Bajon Madr. Agora vamos ver o Bajon Madr, ok? Vamos lá, vamos lá. Ok. Ok, ok. A gente não está com o cliente. A gente não está com o cliente. Vamos lá. A gente está com a escola. É isso aí? É isso aí. Vocês estão lá? A escola é. São 14 metros. Ele está com a escola. Você está com a escola? O que é isso? Mano que ligar em aqui Me telegrina E a car's... Qual o nome dele? Aí, dois, dois, dois... Cultural name nhé, Cultural name guys E um só pra pegar lá, super bom, atrás de frente E um só para chamar de 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 chamar E você virá, você virá de chamar 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 Mestrino? E eles tustaram? Não, mas assim. Eu não sei falar isso, eu não sei. Você não sabe o nome? Eu não sei, olha o nome dele. Aca do que, aca do que. Vamos lá, vamos lá. R.B.T.E.2, oi. Ficou! Ficou! Você está fazendo isso? Por favor? Ficou! 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 Ficou na boca! Ficou no nome. Ficou nem comigo, mas não foi o que ele falou. Não, não, e o nome do Morse foi a mão, Então, o problema é que não é, o nome do Morse foi a mão, Problem é que você acha que eu não sei como esse, Você não tem que fazer isso, 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 A mancha, oh um bot um bot um bot um bot um bot bot um bot um 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 Qual é a proposta? Qual é a proposta? Qual é a proposta? Qual é a proposta? Não está a proposta? Então, vamos ver com a proposta? Tem uma proposta de red. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é aqui. Bangalhia. Nilfahan, não me não me mostraram. Nós estamos ali, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A que? Sim. Ok, durou. Não tenho 2. We forever lá. 24 balas left de lá. A bala foi ali. Vamos lá. O que está a bala? Agora foi. ae ae clear dee o mona loot cora bear hoes hello ae 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 our the dark mode qi bhai nah you not ball to family life taux regular kyou my . . E aí keiner me diz, que dirás o salvo. . . . . . . , a gente não quer fazer nada. . 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 eu falo que a gente não esquece de fazer uma pesquisa Sabemos, vamos nos fazer. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Vamos dar a semana. Vamos falar de pc e pg light, porque vamos em toda a semana. Vamos nos avisar pra você. Eu não sei, porque você está recorrendo. Thank you for reporting. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te dar uma coisa para você. É? Eu sei. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. É? Eu estou dizendo. Eu estou dizendo onde você está? em inglês em sombra na é isso ó 9 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 Exatamente. Vou ficar com ele. Quem é isso só vai consumir? Não... торão muito muito forte... L'Aqqon vs. Splash. Está certo. Ainda neve mais a Srivaites. Sim, de novo caso, a hacker não vai ter o quê. Eu disse que o corpo respondi no mundo é um grande. Não tem que estar de novo dentro da uma coisa, masenti menos. Você está dizendo que o corpo sempre disse, mas você não ter uma integração, Então, passando na tela Essa TV em还有 o5 quem? 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 ele ainda não que? ele por uma pessoa que vai e? hum A Galinha, vai ver com uma mão do que você tem a Renna que está uma receita de heads da W packed. Será que a drop é a duh? No, tá, drop, um está. A galinha, vai ver magari a video de 축os. É uma galinha que vê os videos, ver o canal, ver a tracker stream, meme o canal, ver o canal, ver nosso canal, ver o canal, ver nosso canal e ver nós, ver seu canal, ver nosso canal e deiatically A question for me A question for me Don't you know Now I'm playing Oh, it's a mess So are you guys here or what? No, no, no I can't believe he's dead I can't believe he's dead I can't believe he's dead He's dead I can't believe he's dead O que é que éBrado? O que é que é que é que é isso? O que é 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 o que é que é? Ele estávando e a minha voz Muito bom é muito bom muito bom a gente vai ser amuletado deixa eu ver doente você vai ver que é isso isso é muito bom para a gente usar a mobile game não é legal Não tem uma diferença que o Hano Nato Kobir defendeu aifying초 com a defending... Não tem uma diferença que o Hano não conhecia? Não tem uma questão de cada um? Fui a gente não tá vendo. Vamos dar uma diferença que ele não consegue. Se sentimos a minha cara guardando a minha cara. Nos dedos a minha cara, temos uma dilemma a cara. Vamos às vezes nos nos envolvemos. É isso aí? Então eu vou assistir. Eu vi o drop. Eu vi. Eu vi o ramo. Eu vi. Não estou com essa. Você está indo? Ele está indo? Você está indo? Você está indo para você? Porque você... Essa é a minha vida. Eu vi. Eu vi. Eu não quero ver se você não quiser. Eu estou fazendo isso aqui. Eu não quero ver se você não quiser. Eu tenho um PC restartar Ele deu 5x5, ele deu 8 anotação Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá y tu aclaras de não dá um cheato Fechadeva, Fechadeva Vamos lá, foi lá? Ok agora estava em um eclipse Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos aqui é isso aí é isso aí é isso aí quem está a matar? quem está a matar? é isso aí ai 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 não vou sair daqui é isso aí o bai, o que é isso aí? ok ok o bengale squad é hum é o um é o você pode cair de melhor Você lpte? Não. Você pode ir embora? Oh, esse que eu sou nosso Gostar, pode ser alguém filho filho. Então se veja aqui. Falei rogindo. Falei e jaim. Falei ameaim! Cando! Pena pronta. Pronta para fazer isso. Meme ver essa. Coloque em um Olho, e eu vejo aqui. Vendo isso aqui. EMP de um faze. Ok, eu não gostei de ver que eu não gostei O que foi? E o que foi? E um P e um shotgun Ele tá aqui, a RK9 to the Redback O ESP É isso aí Você não está aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Oh, ele tá aqui Um.. Ele foi... 用 assim eu vou ser estúpida É só eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso E eu vou fazer isso É só eu vou fazer isso Eu quero te dar uma mão. Falei. 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 Pai. El Fahim, ele foi o que você fez. Babies first day with aimbot. Claps. El Tím Hacker. Ok. . . . . . . Boro, Lucifer Racka, Deadpool e Dutra, Wizard e Dutra. Enchè, ele foi para seu nome, брin Итак? Ele foi para mim ... Estou tudo bem. É ele, eu estou fazendo o brinco. Opa, olha aí. Uau, muito bom. Muito bom. Nós seus pais estão tãogrados e Elvis, Os pais estão tão brinco. Os pais são brinco. Os pais. A pergunta é uma? Ela diz que se quer que para ser um dos mundiales, que eu não estou amando com China, os dos mundos, que eu tenho que ser um dosisolados, como se quer fazer. Eu te dou a minha parte aqui. vamos lá vamos lá, vamos lá Yashin, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 522 7 5 024 então 1 8 I see it takes into my visit this city guess and i guess and but I am just a high except for a fancy boy Intelli oh yes it is a There's a friendmate cyanoi da is a person rafi 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 as I have since the name ish it was rated the worst shape to face eu não eu 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 O meu nome é o nome do Arnamb Oh, o Face é o XZ que o Raph é o XZ? Oh my God! Face, você é um big fan Oh my God! Eu sou um grande Mas o Face era um noob Eu sou um noob, eu não sou um noob Por que você está comendo a face? Eu não sei falar isso Eu já sou um e-mail, mas eu deve ter feito o infernal Agora eu não sei falar isso Como que o 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 que é que é a face das casas? Foi uma vez que eu estou enviando a cabeça Não, não falei para você Eu não tenho a cabeça Por favor, não me perguntou. Eu acho que não estou aqui. Eu acho que você vê aqui. Por favor. Hoje em dia, eu vou fazer um bairro-bradinho. Como você está falando aqui, Inchalá? Inchalá. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. O que é isso? MISTER! MISTER! O que é isso? Plasma Karma! Oh my God! I'm really flattered. I'm really happy. You can't sleep without watching my streams. It's an honor. Thanks a lot for the support. Thanks a lot. I'm really sorry. 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 Oh my God. 3rd team. GG. Thank you. The top team should certainly leave. I hate to say something. We how to findẻ's number player. Ok. What in this emote queue? This is F4. Estou a shotgun Eu acho que ele é um outro Não é sim Do que tome o o o o o O que é isso? O que é isso? O que é o o o o o Por favor O que é o 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 a game polo tomara mailsam muraghi oh yeah this is our passage get to you 5569 a keynam I'm Jake what the bill is a potato building at a Tem um revolver. Onde estão dois revolver? O revolver não está indo nenhum. Não há mais um segundo lugar. Uli! Eu não estou indo para você. Eu estou indo para você. Eu posso fazer o que ele está fazendo. Aqui está o nosso lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu peguei e peguei eu peguei e peguei eu peguei e peguei dragon eu não tenho nome eu peguei 3 ta daun ele vai fazer 3 ta daun 3 ta daun op 3 taun op dragon rifa eu peguei e peguei raii 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 Quê vai? Quê vai? Quê vai fazer? Quê vai? Quê vai? Oh shiii! Meu Deus! Meu Deus! Não dá pra cá Puxa! Puxa, por que? Puxa, por que? Oh, eu estou de 8! Não está tudo É que eu estou fazendo a mausia Eu não estou fazendo a mausia Eu não estou fazendo a mausia Você está na mausia Oh não, eu não estou fazendo Quem está fazendo isso aqui? Ah, ultima Ok, ok, roger É ali, acrílico Oh, eu estou fazendo ela Eu estou fazendo ela O que é isso? fete aqui olha tudo loco está subindo tenho fora estou indo até lá um ele não encanta é muito forte olhaérica Esse aqui vai Faze me, Tomás eu não acho Lá para cima? Niche agora Aqui, aqui Puta em Typhoon Mark Eu vou dar um tiro Eu vou dar um tiro Nica, eu vou dar um tiro 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 O que é 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 para a sniper e a my M phônia e oi a pick a truck e vai escariar e e oi oi como oi 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 como oi vamos oi 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 este Não, 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 não. Ele vai ter um espaço Eu estava no Windows Ele vai ter um espaço em frente Ele não tem um espaço em frente Ele não tem um espaço em frente Ele não tem um espaço em fora O que é isso? É a clear, é a clear man? Não, é Kind of clear, não? Não, ele não te engança o que você diz ao que ele não está É a clear, clear. Oh my god O que é a 5-6 do que fazer com ele? Eu acho que é um outro lado Eu acho que é um arma de fog, eu acho O que é a 5-6 do que fazer com ele? O que é isso? M for alguém? Não O que é isso? Estou bom? Estou bom? Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Quem é a M4? Estou bom. Estou bom. Não está na carinha? O que é isso? Como é que é isso? Não tem nada O que é isso? O que é isso? 7, 6, 2 É isso? É isso? É isso? Eu acho que você tem um sniper Ae, 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 ae Ae, 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 ae É isso, tá bom Oh my god, eu estou... Você tem um minibu Você tem um minibu O que é isso? Não tem nada de ver com você O que é isso? Não tem nada de ver com você Não tem nada Oh, shit Não tem nada de ver com você Ele tem um 7-6-2 Ele tem um 7-6-2 Não tem nada de ver com você Let's go O que é isso? foi 2x 1x Ele tem um 2x No, não tem nada de ver com você Não tem nada de ver com que você disse Eu tenho 2x Eu fui 3x Saya tiver um 2x Você só me já tinha 1x Você vai ter um e por isso Você vai ter um 2x Você vai colocar uns 2x Não, não Deixeiro Ok Ok Veja sua família e o teu farm É melhor fazer aquele estilo de militares O que era isso? Você viu o enemy de guerra? Não, não, não... Mãe de guerra? Enemy de guerra? Vamos abrir o chão Vamos abrir o chão A gente já está. Nós já está. Bungari, Bungari. Bungari é normal people? Não é super people. E aí, a gente já está. A gente já está. A gente já está. A gente já está. Fique à frente. Vai lá. Ok, vá lá. Não pode ir embora. Vamos lá. A gente já está. Ah, o meu irmão, eu vou te dar para a frente Pá, eu tenho que dar para a frente F**** 1, 2, 2 Falei, 1, 2, 2 2, 2, 1, 1 Esse daqui dá para a frente Esse daqui dá para a frente Ele está indo para a frente Tome a frente Vai para a frente, não vai pra a frente Não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Vamos lá. Isso vai lá. Jaietpar, Esco 80, MS7, Mane. Jaietpar, Turquia de 5.5. Esco 80, 4.5. Esco 80, 4.5. Esco 80, 99. Esco 80, 99. Jaietpar, 9.5. Esco 80, 99. 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 você não sabe se apontar você quer se apontar que você não me engano você não sabe se apontar o que eu tenho? cara de novo eu tenho que seguir agora eu tenho que ir em stream eu estou indo para o que eu estou com o que eu estou indo eu estou indo Oh meu irmão! Jahid Partho! Let's report! Vamos ver como vai! Oh meu irmão! Oh meu irmão! O meu irmão! Oh meu irmão! Jahid Partho! Very nice! Very nice! New ID! MS7, New ID! MS7, New ID! 16 match played! Isco, AET! 16 match played! O, O, Matro! 27 match played! Ok, vero! Shunar, Shunar! Shunar, Shunar, Shunar! Yes! 3DXM, Shunar, Jude, O, O, Bangladhesh, Strong! O, Kori, Shunar, Shunar Shunar, Manita, God, we have to act, We should not act! Now let's! Let's start! Agora vamos nos comentários... Então estamos aí como um pessoal dos bãngali hackers. O pessoal deles já se tira em nosso stream em... Vamos lávamos e expostos. Então... Problem é que... Vamos fazer a fazer a vinhada direita. Então no primeiro lugar, eu vou fazer a vinhada. Então eu vou fazer a vinhada, eu vou fazer a vinhada. Eu vou fazer a vinhada de vinhada, eu não tenho ideia. ... ele vai aparecer���ando ele vai aparecer agora ela vai conseguir ele vai aparecer então ele vai ficar muito grande o que ele vai ser terminada ele vai ser rar uma vida ele vai ser um chato ele vai ter sido um e-anhal ele tinha uma coisa fantástica ele tinha umbomb ele tinha um a-anhal um e-anhal um e-anhal o Jameel você agora С e-anhal você tem como um Kjon vai ver sim E-anhal a desci para você Você sabe o que está acontecendo, né? Você sabe o que está acontecendo, né? Não tem nada a dizer. Eu quero dizer que o nosso nosso site é muito importante. Eu sou o Melta, eu conheço a minha squadra. Eu sou o Melta, eu lutei e ele disse que ela não ia matar. Então, eu vejo que o carro está dentro do carro. Não, eu estou com o carro. Ele está dentro do carro. Nós estávamos dentro do carro. Eu não sei como o carro está. Não é isso, não é isso, eu não tenho a gente, eu não tenho a gente aqui na frente, eu não tenho a gente que a gente tem uma equipe, eu não tenho a gente aqui, eu não tenho a gente aqui. Se você não tem, você sabe que você conhece? 1, 2, 2, 2. Sim, sim, sim. Você não está aqui, mas... Não tem o número? Não tem o número, não tem o número. Sim, o número é o número. o sombra o sombra o sombra o sombra a gente já falou o nome é George Poole o que foi a gente o que foi a gente o que foi a gente a gente já falou o nome é Sevar Shuteing, Reg, Primoz o que já Ok, vamos lá, vamos lá Ravio é um jogo de legend, e não é o que você quer saber Rai, vamos lá, vamos lá Não, não sei, eu já saíra, vamos lá vamos lá Dire o teu nome não é? Não, não é o teu nome não é? Que, né? Rai, não é o nosso nosso nome? O que você quer saber? Neste nosso nome é M6, como se fosse eu não conheço? Rai, não, Rai Rai, não é o que você quer saber? Fiquei se inscreva no canal! Fiquei se inscreva no canal! E aí, dá pra você! Jumper jumper! Jumper tem aqui por... Jumper! 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 Não, não! Jumper! 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 O que ele? O que ele? Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Sít, mano. Bangalhado. Bangalhado. Você vai lá? Aqui você vai lá? Aqui você vai lá? Aqui você vai lá? Vá! Vá! Já o que é? Vára, vára. Pelo. Eu vou atitonar! Uma volta pra ir comer, e uma volta na vida. Eu não consigo ir! Vamos lá. Toma, Toma, Toma... Esse é um mar de peça lá que dá. Como você falou, não sua mãe, pode ir lá. Olá... meu Deus meu Deus Oh O 4 Gamer 4 Gamer Bengal Ele vai ele vai Ele vai Ele vai ele vai Sim, bengou dele, bai não canta-se, bengou, para deixar ele atirar a bengou. Quem consegue bater? O tem uma jump pad apenas com,所以呢? Isso é um exemplo para antes, bai. Não, bai não vai assumir a bengou, bai não vai fazer tudo. Isso aconteceu num momento... Uo, que é isso, você deve passar uma pergunta? Uo, você deve falar uma pergunta mais legal. Vamos falar na segunda pergunta. Foi uma pergunta muito boa. O que você está fazendo? Bairi, bairi Faze, bairi bairi Faze 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 Vou Faze 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 For a four game e aí o pessoal o pessoal e aí e aí e aí e aí e aí tem que ir embora não está não está não está não está não está Não vai, 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 não Oh, my God! 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 Rafi, você vai fazer a game? Você não vai fazer o que? Ele vai fazer o que? Hoje, você vai ter o que? Oh, meu Deus! Aqui é o que? Aqui é o bengal team. O bengal team, né? Você vai ter o que? Fica, fica, fica! Agora, fica! Fica, fica! Oh! Oh, meu Deus! 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 Umco,あの M ascendão, E 4, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5m movem! A high vai, vem e. either flaire, tamos! Isso era mesmo, né?! Oh! Aff... Coy KD, Coy! Bangalamente, Coy KD! Done! Está perdendo minha cabeça! Estou até com um meu bicho moca! Estou até com um sou dente! Estou sem ela me Party! Isso é um cobre! Estou usando a amati! Se quiser quem escreveu em esses lugares? Não você sabe que eu conheço em casa. O bravo! Um bravo que você sabe porque é mais um bravo com 34 jogos de experiência. Eu falo aqui, agora é um bravo que você fala. Eu não sei que você sabe que essa dia porque... Eu não sei que os personagens deve fazer, mas eu não sei... Paragos que ele pode fazer o que você sabe, que não tenham conhecido com esse canal de eu e se esquece de deixar mais um aqui no eu tenho que ver o nome do meu tema eu tenho que ver eu estou dizendo não eu consigo ver no eu poderia ver nos comentários eu tenho que ver vai dar a DSC a coisa mais e said zamora são as traduído mas nós temos um vídeo e sectores hãã camp 80 e naming Luz tem no YouTube o유 está wites e temos jovens do As Pretty o que você vê isso? Você não sabe de mim aquilo que você quer fazer? Você quer fazer isso? Você vê isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso é um plano que você quer fazer? Eu quero fazer um plano? O que você quer fazer? Não, é como eu... O que você quer fazer isso? O que você quer fazer? O que você quer fazer isso? oua e aí que jorges pula é eu vei eu vei ouai olha 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 é tudo que está fazendo já estávamos caindo vocês estão caindo? já está caindo cara, o pai está chegando a a esse aqui não sei bêbêbê eu desculpa BAM 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 Você não está falando assim Eu não coloco a minha boleta Quem conseguiu não ter ofendido? Você está indo no frio Você está indo no frio Como esse fio é fio? Ah t-chalá, falei para saber O bzw, falei para saber ver clic na tela Filho zelete aí, fmento é Eu estou com uma espécie de outra O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? Eu tenho que fazer uma flair gun! Eu não tenho que fazer uma flair gun! Eu vou pegar um tiro Nós não vamos fazer isso Nós não vamos fazer isso Nós vamos ter que ouvir o rifle de rifle Não vai dar um pouco 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 O que é isso? O que é isso? Ah, é o golinho Você está no botão? Você não tem o M4, você vai lá? Não, 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 eu não Não tem o golinho É isso aí Não tem o golinho Ninho, não, não, não Ninho, não, não Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá vai vai não tem nada we got haters on your stream o que é isso? quem tem haters? não tem nada ok o que você faz isso? 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 azer o que você faz isso? não, ele fez uma só a gente que saiu para a benda, para a benda do que você faz isso? não, não, não não, não, não é um que você faz isso? não, não, não vai ficar no fã vai, vai, vai Lá não vai sair do outro manげetinha Vai sair do outro mangeno Flaio é um dono E vou dar o carro, e aí, não é a building Eu lembro que ela é outro Qual que você tem Você tem um dono? Goro... Tem que você ira lá atrás Você vai lá atrás O que ele acha? Não, não, não. Não está aqui parece que eu estou lá atrás Que houve um custode aí chave Oh não é isso mesmo? Eu tinto em uma cost kapira ela não é isso mesmo ela não é cost kapira Eu tinto em uma cost kapira E aí o cara voando o cara, paga e aí Então senti-me nas da tabl büyó Oh meu irmão, eu tive que ter Injection Oh meu irmão, eu tive que ter trabalho Injection demais ele tá muito bom Oh meu irmão, eu não tenho a PLANE que o player não tem medo Eu não sei a PLANE Oh, eu existe aqui Eu não tenho a PLANE Não é um novo Não é um novo Quem é o nosso plano? Você está morto, mas não tem que ir embora Eu não estou morto Vamos ver o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? ele olhou Tem medo Dado É mais ela Feita Ele aproximou Por que eu vou fazer? Eu não vou fazer mais que eu quero fazer Eu não vou fazer isso Digo, eu vou pegar a tableta Lá eu vou pegar para a tableta Digo, eu não vou pegar a tableta Eu não vou pegar a tableta Ele não vai pegar a tableta Isso, eu não vou pegar o Troll Ai que que? Ita bot, é uma bot Dropa, dropa, dropa Eu vou pegar Eu vou pegar a tableta Você pode não ter a Raki Da Raki Da Raki Essa é a deems Da Raki Nós vamos Da Raki Da Raki Várala Várala Calei Não vai Vai pra seu tempo Ai. D ? Tá na deems Não vai fazer o Facebook Vai ou Youtube E eu tenho uma nota Bó Thank you E aí well não é que eu estou fazendo eu não vou fazer isso por que eu estou fazendo isso e aí é isso você acha que eu estou fazendo isso você está fazendo isso você está fazendo isso E aí . . . . . . . . ... O mano, essa do projeto vão ser lodo. Ok, né? Ele falou que essas pessoas as questões de trousseff, quem vieram a quem ele tem, só quem vai por nós. Eles vão poder jogar, não é? Como é que ele tem uma olhada? No, não está. Eu fiquei pensando em ir lá no psi. Você já disse que eu falei. Eu ouvi no es. Os fiquores só estão 1. Bom, não vamos tentar mais pra cá. Não os jogadores entraram aqui, olha lá, aqui tem o primeiro. Olha lá o primeiro deödimento! Ah, aí, vai, vai, vai. Oi, 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 oi! O que é que temos? Ok, ok. Você pode pegar o vídeo? Oi, oi, oi! Olha aí, olha aí. E aí Vamos lá e agora Eu quero ir em cima Vamos para o nosso A gente pode fazer ele de frente E de mim ainda para o South ... ... Olha ali os 7 Não os 6 E olha ai, eu mei ... ... ... ... Jovem Pan, o cara da uma garota, o que vai ver com a Dress? Oh, essa está aqui, o cara, o cara é o cara. Vai lá, moleque, tá? Ei,ãe, dois. G1tos, não está? What's this? Oh, meu Deus Soul 3elecimentos, vai com a MBC. Aí ela é a que vai com esse nome. Quem está lá, vem o cara? Ah? Será que? Não, não, não. Por que não, cara? Ele só se vê na minha história, então eu vejo o lugar deste. Eu estou aqui porque você está aqui com o Kepata. Está aqui o evento será 600? Não, não... Está acertado a 3ª. Você está no caso. Algumas deixe dê a coppão. Allah! Isso está. Isso vai. 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 Você vai chamar esse lugar. Você não conhece isso? Não tem nome. Você não quer dizer que você está. Vamos lá. Vai. Vai. Vamos lá. Você tem que dizer que você está aí. Você tem uma vez que você está aqui. A mensagem ele diz identifying as casas não vinha isso disse o Dota tu... 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 tu quer dizer que isso? sim is por lá um exame O que é que é isso? mas o que é que é isso? o que é isso que? isso o que é isso que você quer dizer é que você não fez a ideia o que você recommended e aí o cara foi feita ele foi feita o cara foi feita não 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 o cara foi feita a gente vai fazer isso o cara foi feita se ele for a drop ele vai o que ele vai então ele vai o que ele vai fazer o que ele vai fazer Não vai. Mano. Mano, o que ele quer fazer? Anani, eles nosam saberem. Ele está indo para jogar. O que ele tornou Kola? Ei, nada, o meu pai. Para o tablet. Ok, этих tabulação não tinha como tabula O que tipo de tabletea policial? Plantam a tabulação Por um malho Use straight Es Une thanks O que você usa esse cara, papai sério ap acomo é Não, não é que eu quero fazer? Não é que eu quero fazer! Não é que eu quero fazer! É isso aí, irmão! Isso está muito bem. Isso está muito bem. Mano, mano, você tem um pistol grande. Ele vai com ele? Ele vai com ele. Ele vai com ele para cima. Ele vai com ele, ele vai com ele. Ele vai com ele. Eu sou o que alguém quer queira euös. O meu irmão vai ser again. Olha, esse gás está com as unhas linhas. Alternativamente, pelo menos a luz como... ...lestra... Hello, River Shamim, bro. I'm present here. Como você está aqui? Eu sou o filho que vocêbeltou, essa é o filho? Olha o filho que eu estou conseguindo. Ele tá aqui, ela está lá... nah ai olha que ele olha que ele haTF open power subindo e ele faz bastante atrás aí o jogamos how fácil E vamosengine oi oi oio lá bateu eu cheio eu cheio eu cheio eu cheio o que i fiat o que tolm Vou te dar um tablet Você pode te dar um tablet A tablet só no dia Eu não consegui Eu não consegui Mas você não conseguiu Fancy can Fancy can Esse que eu já estou Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui esse ele então não fala vamos 말dern olha o br para aião dele porque não somos os sites isso não serve olha o brado favorita Ranker esse brado é muito legal o cara vai para o celular tem que o flash chegaram no celular casi não foi só teens Mas não dê isso, você não vai lhe dar de exposto. Como você achou a cripto de lua para fazer isso? Sim, você não vai lhe dar de exposto, você não vai dar de exposto. Você não pode dar de novo? Você não vai lhe dar de novo? Você não pode fazer isso, meu amigo. Então, vamos lá... Eu já conheci o nome, vamos lá, não. Então, vamos... Eu quero que esse... Eu vou te dar um resposto, meu filho de boi ele foi morto eu nem amo 앞에 o plano hypóricas O que é isso? Qual é o qual é o Home Town? 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 O Home Town não é a direção. Não é? Qual é? Qual é o Home Town? Ok. Um número de 1, não vai ficar bem. Mas vamos ver Oro Groza, vamos a dar 7-6-2 Package para atender? Vamos dar um jogo, vamos dar um jogo Não não, vamos dar um jogo Que mais você vai dar uma jogo? 7 vai dar um jogo Seve, eu vou dar um jogo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Vamos lá para a todos Cripe aí, eu fiz com o próximo. Como é Muriel está. O Pochinho está indo, então eu vou entrar. O que eu vou entrar? Eu não souberto, é isso aí. Eu lhe me lembro. Eu souberto-se agora, gente! O Kona não vai derrotar Fica que não vai derrotar Foi só uma kona Não, não vai derrotar Como se negou a negativa? Kona não vai derrotar Não, não vai derrotar O que é isso? Ai 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 Esse shopping é looted Esse rai bai, eu mora life-carrar e se sentar Então eu mora que eu mora life-carrar Quem é que eu mora? Vamos lá, vamos lá E o que eles estão indo? Por que não é isso? Eu já estou com certeza Estou com a instint... Ei, não tem que ir! Eu já estou com a instint... Estou com a instint... O que é a giga? Você tem 9 dias para a bolita Aí, eu não consegui ir 9 anos para... Tem que ir lá. A U$$$$ A U$$$$ é e também oh oh eu não tenho ansiedade eu não tenho nada não tinha nada então quando eu estou fazendo a defense tem tudo quanto que estava que voce de um ouf sim ok vamos avar o lado mas os mexeram vamos aí vamos lá vamos ali vamos lá vamos lá Ah mam eu vou fazer Compas, ou não? Tá hora não? Acho que eu sou o mesmo Como eu estou indo? Acho que eu sou o mesmo? Ok Acho que eu sou o mesmo Agora eu quero câmer Se você não for a perdida Os carros estão no fai de Betta Os carros estão no fai de Betta Fai de Betta Fai de Betta Ouma, 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 olha esse carro, olha ele! Ahhh, ele não foi pra ver a rua. Cara, como é isso? Ele enfants estão indo atrás. Que fim em shakeuas, que não foi pra uma idéia? Eu disse a żeir o nosso estudar nuca, agora eu tive uma vez mais bastante. Ele, você tchou nesta vez em 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 vez. Estamos de us途 para a tablet. Ele só tem que ter a tablet. Você usa uma pessoa, então eu estava aAllah, mano. Ei, eu estava a ROI. Um, eu estava anúncio, gente. vamos lá a pessoa só estou indo é de que quer que essa coisa é o povo que estava indo olha, olha vamos, vamos é isso, vamos lá a janela é isso? nós estamos velando ele está com ele e vamos lá vamos lá eu estou indo lá Go para aquele인데 Como joga? She tem de burrha Eu sou vire burrha Quem está vire bears? Como você vireUsTON? Vamos lá Vire Foi o que dá uma olhada? Vai ser onde tem feleçosوف Eu não só vou carryover a reunião Tive t Ei não, evaluating Firm Ojo, 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 ojo Olha, ojo, 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 ojo ETA teima Ojo, ojo, os outros dois ter team? Ojo, os outros dois ter equipado? Ej, ojo Ej, ojo Ojo, ojo, ojo Ake, decol, derrubar Ojo, Ake, ake, ojo . 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 A gente não vê o os shallotov medios Você estáнутando eles Isso é um złoto Tudo bem Ele zonera Kö covid Deixem ele nãocen Ochedo vai Já foi mais delها Ele está pegando o guarda no tím casse. Nesse por dentro. Ele estava com um tiro. Duas, não sei. Ele está vendo eu vou pegar a mão. Ele está usando a guarda que não está derrindo. Está derrindo o guarda que está derrindo. Ok? Ele está derrindo a deixa-se. Amém! Vamos lá baixar e vamos lá Ils ta 버 코로나! MÁUÇE LOCK!! Vamos lá! Não tem algo que ele te lhe Estou morto... E tem acesso a ele E agora, vamos lá atrás Vamos lá atrás Vamos vamos! Você pode pegar... Você pode pegar, não! Você pode pegar... Não vai pegar... Vai lá! Não, não vai igual... NADO! se a gente Food está imbrando ok vamos vamos O que ela vai dar? ja Eu vou dar Raffi ele vai DROP OK our team oh viz man na k o Oh, Kati! Oh, Kati! Pra te dar uma espelda, né? Então nos sentaram... Oh, Oh, Oh! Oh, mano! Ah, mano! Oh, mano! Onde? Oh, mano! Que a gente tá lá. Amor Amei o cara o cara Quero ver Meus . Amei aqui Camo o cara Afe Ah C Afe Afe take un vai vai great ammo live ta time for rap 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 não rap 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 E aí, gente! Não estou falando! Não estou falando! Não estou falando! Não estou com a minha vida! Estraque Jameel! Aham! 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 Não estou falando! Vai vai, pasça lombaí! Pase que pode ser ultima! Não estou falando! Não ele vai não, estou falando da parte! A mãe não tem esteja é! Deja fazer a coisa, está bem! Oh vai! Gulerain éyourvel! ... Vamos lá! ae 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 O cara é só... Qual a mão? Qual a mão? Qual a mão? Qual a mão? Não foi nem tempo... Nesse caso só vamos ao lado do outro time... Qual que você ganha com a 8-shot? Cara, você não conseguiu. Ai, cara... Você que é bom? Você que é bom? Você que não conseguiu. Quem é? Você que. Você que. Você que. Você que. Muita gente! Vamos lá! Vamos lá... Oh! Vamos lá! O que vai fazer? Vamos lá! Hello? Não está trabalhando! Vamos lá! Não... Vamos lá... 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 Eu tenho um sistema, ele conseguiu me fazer um time de ver, eu tenho que fazer ele. Eu tenho que ir melhorar agora. Eu tenho um minuto. Me dá duas minhas minhas. Oh, ele vai, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu tenho, eu tenho que ir. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. Não me esqueça. Eu tenho um minuto. eu vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer isso eu vou fazer isso não tem posição para ir grafico, dois meses eu vou fazer isso mas eu vou fazer isso se você falar com a coca nocte ele era morto não 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 está para não Nós estamos lá nos derrotados E aí você não está no net Então, ele está com o que? Não, ele tem 7, mas não é 5 Então, você está com o que você está com o que? 5 dá-te? Você está com 5A? Você não vai ficar com 5A? Não é um ataque para mim Vou pegar 2, vamos pegar 1,2,1, é fácil, vamos pegar Mas o que está tendo? Não Você vai pegar meu pai Meu pai, o que é? As pessoas estão vivas. Quem são? Doigas? Doigas cenas dicas. Doigas doigas is there? Doigas doigas. Doigas doigas de multiple caves. Doigas doigas. Doigas se sentiando em um goreiro e eu dico. Which one doigas doigão em um fogo! Eu acho que ele se senta na leva de uma rotary. Koko! Bola na! Ei 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 ei! Oh my god! Good job Rafi! Good job! Good job! É a cachilô! Vai! Ele vai dar o solo tem aí! Ah Fire, ele vai dar o load de teio! Ele vai dar o load de teio! Ele vai dar o load de teio! No, no, no! Rafi, ele vai dar o enchant egyptian Ele vai dar o 1 Se você descanso moral, ele vai dar o 1 de posição Ele vai dar o 1 de posição Ele vai dar o 1 de posição Moral, ele vai dar o apocalipsis Ele vai dar o defend M249 Ele vai dar o cartão! Ei, Snyk Oi! Oi! Eu tô vindo de bom, Ele vai dar o jogo Eu engano, eu estou empolgando Eu engano, ele vai dar o tipo Eu penso Ele vai dar o jogo Eu sei o que, Eu, tipo, ele vai dar o que eles Ele vai dar o que eles Ele vai dar o que eles Eu sei o que eles iam dar o que eles E aí É isso aí É isso aí Eu tenho 3 milhas E aí Não é isso aí Eu sei lá Eu sei lá Ok, o que é que você está fazendo? Eu não sei Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ele vai vir ... pra Voice of Saber Toe mais porque você já está jogando o outro lado 차 finden todos pontos na verdade Lady Dilama Lady Dilama Ok see you all later, GD night fürame né táBLE 그렇게 permanecer com Good mail do ya Nah maGM o que é isso? um 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 É isso aí. Seja a sua indignação então. Você vai precisar nem primeir para você. Vou abrir tudo aqui. Fique em seu sistema. Estou um ataque? Estou com Deus na pesquisa? Você está em um ataque para fazer isso. Você está em uma pesquisa? Sim. Então também estamos fazendo isso no dia antes. Você está aqui na hora de fazer uma pesquisa. De uns três dias são um ataque de lhe. Na verdade, você não tem Legendary Resto, porque você não tem Legendary Resto, porque você não tem problema? Você não tem 2 dias de novo, você vai falar de novo e não tem mais tempo. Aisha, que você vai falar? Você não tem mais tempo... Ah! Ah! Sorry, guys! I am back! I am going to ganzes. Oh meu Deus! Oh... my God! For a face, he is a lagara? For a face... Why do you say lagara? Oh, my God! Ah, no! Acho que deve ter lagar! É que você conhece? Você conhece? Mas ele acha assim mais um pouco Esse é bom Se você conhece muito bem Nossa família também conhece Olha lá Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Daí homem não te chamo Oh meu Deus! Ia que houve uma qualquer caso!! Não, mas um ator mas ou não vale nenhum! Nem ter que ter nos аporas Será que o mundoняя é? fã, a bariário...? Mas mais e menos. 2, 2, 3, 8 o senhor eu queria passar na moda buenos dias oh eu quero falar eu quero falar o sim eu estou falando eu estou falando eu não consigo também não consigo eu espero eu vou consigo eu vou ele não eu não consigo eu vou Você não sabeレ continuation dos carros? Passamos a bravação e não consegue falar nada bom. Não é a performance. Por favor, isso é aceado. Plus uma, plus uma. E isso é aceado. Agora, nossa Bender é um pad, mas eu fui... Eu tive um pad, um electric pad que não queria falar para ouvir o que eu conheço. ... Boni... e aí a madeira no canal do rgb no canal do rgb no canal do rgb não pode prestar apaisina abutado de uma forma e chinga a building a barra control at the forum building that's a little aleman can't I didn't have a gg 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 g Allah! Oh meu Deus Deus! Como se diga O que você diz? Eu nãoVo você fazer isso Eu vou fazer isso Eu fui fazer isso Eu fui pelo meu 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 O que foi? 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 Quem foi? É o que foi? O que foi? Eu vou fazer isso. Eu vou falar algo assim. Meu irmão, como é o nome do Jorge Pôrchon? O que você conhece o nome do Jorge Pôrchon? O nome é? O nome dele é o nome do Jorge Pôrchon. Meu irmão, eu vou te dizer o nome. Faleiço pessoal foi um cara이 de caros Partiu pelo vendor etc Para fizer moi eyes de fazer alguma coisa Eu sabia você Eu estava respondendo anterior situação Eu sabia você tinha casas Até que tia essa bota Como ainda tem muitos fãs e crescimentos A vida que faça sempre com a plan de ganhar dinheiro Pelo menos aqui, eu sempre penso Bem, este é o flash vs. Zac É muito mais que eu quero ver Vai fazer muito mais que não Eu acho que derrubado aqui Foi um prao de bons players Eu nunca disse Nós temos uma equipe de equipe Eu sei, certo? sim sim eu estou com sacada pro Pistole para... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá na sala de baixo Foi lá, foi lá... Foi lá, foi lá, foi lá Foi lá, foi lá Agora está em baixo Está aqui o que choque de aí? Olha lá, as tuas, por favor Não, não, não. Ah, Monu, qual é a shortcut? Não, não, não. Ai ai, Rafi, CC. Oh Rafi, não é o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo? Você está fazendo a chira em moda. CC, Rafi, CC. Eu não estou fazendo a moda. CC, Rafi. CC. Ei, eu não estou fazendo a resta. Ok, eu não estou fazendo a resta. e o que ele vai fazer ele vai sair ele vaiING ele vai sair você é isso você é isso você está indo vamos lá eu vou fazer isso não sei ele vai você vai fazer você vai fazer isso vai pra lá Rua! Rua! Você não quer que o que você tenha? Corina, por exemplo, você não vai me fazer isso. Você tem que ser capazes de não fazer isso. Então, por favor, você vai fazer isso? O que eu estou indo agora? um o o o É, beleza, ok. Vocês estão falando como a gente que... Não, não é? Eu fui pra fazer um choqueiro. Eu também fui pra fazer duas. Eu fui pra fazer. Mas a US foi pra já. Mas a US, a Canadá, a Singapore, a Thailand. Seimaram que o conheces grading. Então, eu vou fazer o nosso choqueiro de novo. Hoje eu vou fazer um choqueiro. Não, não. Os meus tários trago à nossa. Não sabe como o senhor, não sabe... Bom dia... O senhor e aí... Ah.. O senhor não sabe... Algumas foram fechadas... Algumas... Algumas foram fechadas... Algumas foram fechadas... Algumas foram fechadas... Oh... Mais um dia aí... Como é que o senhor ficou? Como é? Você tem que fazer isso? Mas ele tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Um dia. O meu nome? Você tem que comer comida, tem que comer objetos, e comer comer comida. Você tem que comer? Ele tem que comer comida. Você tem que comer comida. Tem que comer. Você tem que comer mais um homem. Não. Não, 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 não. Sumaia, não? Sim. Nós falamos, ''Dê que aqui é isso?'' Não, isso aqui. Nós vamos ver o que vem. E ele diz, ''Dê que aí?'' Sumaia, não tem um carro. Vamos ver o meu carasho, pessoal. Alan Walker vai ver o carasho, irmão. Ele vai ver o nome do vídeo, irmão. Ele foi Alan Walker Ele foi direto, ele foi a solo guerrillas Amã, para que ele nos roubasse? Amã, amã, está aqui mesmo? Ah, é esse tipo de bomba? Será que você vai fazer? Não quer dizer, não quer dizer que alguém está chegando. Quem quer dizer alguém? têm isso. Segura. O que within 언니 vai ficar a aqui aライ 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 vai aライ 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 Mais um cara pessoal? Vou pincante dele! dieu vadâ mental! Má já vamos lá. Não pegamos bandas, não pegamos 1st state hem aí Sua fata chega agora Um baita. Como é isso? Você disse que vai embora? Você não vai embora, não vai embora. Você não vai embora? Ok! Boninoc, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o 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